Isso aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online A gente vai convidar aqui para a corrida decolando Ela vai sair no modo GTA Ou seja, todo mundo pode explodir Eu prefiro me preocupar com a corrida mesmo Mas se alguém me explodir, é claro que eu vou querer dar o troco Eu vou pegar Eu não estou conseguindo usar Ah bom, agora sim Demorou, já me explodiram Brincadeira esses carros Só porque eu tenho carro melhor Vamos lá, vamos tentar recuperar o tempo perdido Ah é, o cara pegou a bomba ali, é para atacar em mim Eu prefiro pegar velocidade Então eu vou tirando a diferença da galera que me jogou para fora Olha, já terminaram, sacanagem Agora uma volta só Por isso que eles me explodiram Mas beleza galera, fica aí mais um vídeo para vocês Se você curtiu, se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias de GTA e vários outros jogos Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente responde Valeu